O mês de novembro é voltado à conscientização da saúde do homem com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Pensando no bem-estar e formas de prevenir doenças como esta, a Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul promove uma série de atividades na Praça Dante Alighieri na próxima quarta-feira. A programação está prevista para ocorrer das 13 às 18 horas, tendo como público-alvo homens de 50 anos ou mais. A diretora técnica de atenção à saúde de portadores de doenças crônicas e populações vulneráveis, Patrícia Farina, destaca que no ano anterior foram registrados cerca de 44 mortes por dia por câncer de próstata no Brasil. Patrícia fala sobre a doença, os sintomas e o diagnóstico. Inicialmente, o câncer de próstata é assintomático. E na fase mais avançada da doença podem surgir alguns sintomas, como dor ou desconforto urinário, sangramento na urina e dores ósseas. O diagnóstico do câncer de próstata é realizado através dos exames de PSA, que detectam os níveis de antígeno prostático específico e também o exame de toque retal. Então, ambos os exames detectam a doença na fase inicial, onde ela tem grandes chances de tratamento e de cura. A partir dos 50 anos, todos os homens devem realizar esses exames anualmente. E nos casos em que o homem tem histórico familiar de tio, irmão ou pai com câncer de próstata, ele deve já fazer esses exames a partir dos 45 anos. Assim como os homens negros também têm uma maior predisposição para a doença, podem e devem fazer os exames a partir dos 45 anos de idade. Não há uma forma específica de tratamento para o câncer de próstata, mas assim como para outras doenças, nós sempre orientamos ter hábitos de vida saudáveis, praticar exercícios físicos, não fumar e evitar as bebidas alcoólicas. No dia 23, ocorre a ação das 13 às 18 horas na Praça Dante Alighieri e terá como público-alvo homens de 50 anos ou mais. Haverá solicitação de exame de próstata, PSA e encaminhamento para urologista, verificação de pressão arterial, orientação nutricional, informações e divulgação de grupos anti-tabagismo de unidades básicas de saúde, exame bucal e também testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, ISTs que detectam HIV, sífilis e hepatites B e C. Em caso de chuva forte, a ação poderá ser cancelada. Mais informações em leov.com.br. Da Central de Conteúdo do Grupo RS com repórter Alice Correa.